Era uma vez um lupo mau Que resolveu jantar alguém Estava sem vintém Mas arriscou e logo se estrepou Um chapeuzinho de maior Ouvi buzinar e não parou Mas lupo mau insiste Faz cara de triste Mas chapeuzinho ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não para pra lobo Que com lobo não sai só Lobo canta, pede Promete tudo até amor E diz que fraco De lobo É ver um chapeuzinho de maior Ou essa, ou essa Ou de maior Mas chapeuzinho percebeu Que lobo mau se derreteu Pra ver você que lobo também Faz pra papel de bobo Só posso lhe dizer Chapeuzinho agora atrai Um lobo na coleira Que não janta nunca mais Lobo bobo Ooooooo